Em 2017, nasceu a Optima Veículos, uma empresa apaixonada por veículos premium, novos e seminovos, dedicada a proporcionar experiências únicas aos seus clientes. Somos referência no ramo de venda de veículos premium e nossa história de sucesso começou com o objetivo claro de oferecer o que há de melhor no mercado automobilístico. Em nossa unidade exclusiva, localizada em um ambiente sofisticado e acolhedor, disponibilizamos uma seleção cuidadosamente escolhida das marcas mais desejadas do mundo. BMW, Porsche, Land Rover, Mercedes, Volvo e Ram são apenas algumas das marcas que temos o orgulho de oferecer. Cada veículo é minuciosamente inspecionado para garantir a qualidade e o desempenho que nossos clientes merecem. Nossa equipe dedicada é composta por especialistas apaixonados por automóveis, prontos para ajudar você a encontrar o veículo dos seus sonhos. Na Optima Veículos, acreditamos que a paixão por carros deve ser compartilhada. E é por isso que fazemos questão de oferecer um atendimento personalizado e uma experiência de compra única. A cada venda, fortalecemos nossa missão de superar expectativas e conquistar clientes para a vida toda. Optima Veículos, o seu destino definitivo para o universo premium automotivo. Venha nos visitar e viva a emoção de dirigir o extraordinário. Optima Veículos, dirija o extraordinário. Optima Veículos, aonde sanir o patrimônio, espata- qualcheira. Legenda por Sônia Ruberti